Bom, gente, aqui então vamos aos ingredientes do nosso vatapá. Bom, para o vatapá nós vamos colocar aqui cebolinha e salsinha a gosto. Na verdade, na receita fala coentro, mas eu não sou muito chegada em coentro, então vou fazer com cebolinha. O azeite de dendê vai aproximadamente em meia xícara de azeite de dendê ou a gosto. Sal, que você vai depois verificar o sal, se está faltando ou não. A cebola, você tritura a cebola no liquidificador e aí você vai colocá-la numa peneira para tirar a água. Não precisa mexer, só deixar ela escorrer mesmo. Você tira a água para deixar essa cebola, então assim, só a pasta da cebola, tá? Camarão fresco ou seco, eu não tenho camarão seco, então vou fazer com camarão fresco, tá? Na verdade, eu comprei o camarão congelado, mas eu já deixei descongelar o camarão. Nós vamos usar aqui meia xícara de amendoim sem pele e sem sal. Vamos usar aqui farinha de rosca, eu não tenho pão dormido, como eu falei, vou fazer com a farinha de rosca. Então, uma xícara de farinha de rosca, meia xícara de castanha do caju, também pode ser castanha de pará, tá? Eu não tenho, então vou fazer com castanha de caju. Aqui, olha, um litro de caldo de peixe para verificar o ponto do vatapá, se você achar que é necessário você utilizar. Você pode utilizar também só o leite de coco. 200 ml de leite de coco ou mais, dependendo da necessidade. Eu só comprei uma caixinha, então vou ter que dar o cria com essa caixinha aqui. pimenta fresca ou pimenta, no caso eu vou usar aqui a piripiri, porque eu não tenho pimenta fresca de cheiro para fazer. Uma colher de gengibre, um tomate picado, o camarão, como eu falei, 100 gramas de camarão aproximadamente, e cheiro verde e salsinha a gosto e o dendê a gosto. Então, esses são os ingredientes para o vatapá. E agora nós vamos preparar, então, o nosso vatapá, e depois nós vamos dar sequência ali ao nosso preparo do acarajé, para saborear no final das contas. Eu acho que vou conseguir terminar isso aqui só nas 6 horas da tarde. O azeite de dendê, na verdade, ele é a gosto. Como eu não sou muito chegada em gordura, não vou colocar muito não, tá? Então, vamos reservar essa panela aqui no fogão, para a gente iniciar aqui o processo do nosso vatapá. Numa vasilha, você vai colocar o tomate que você picou. Se você tiver liquidificador, você vai colocar no liquidificador. Aí, a gente vai colocar aqui a salsinha, a cebolinha. Vamos colocar a cebola friturada. Uma parte daquele camarão que a gente já deixou. Então, aqui uns 50 gramas, mais ou menos, do camarão. Reserva um pouquinho. O amendoim. Você pode ir batendo aos poucos. No meu caso, eu vou bater aos poucos, porque é muita coisa aqui que eu tenho para bater, tá? Então, vamos bater um pouquinho e depois a gente volta para acrescentar o resto. Aí, gente, esse daqui você pode ir batendo aos poucos e já colocando na panela, tá? Na panela que você vai cozinhar. Então, bateu, vai jogando lá, depois vai batendo o resto das coisas, tá? Coloca aqui nesta panela aqui, que nós já vamos ligar o fogo. E vamos continuar batendo o resto. Vamos colocar aqui o resto das castanhas de caju, o gengibre. Não vou pôr tudo o gengibre, porque eu não quero muito forte, tá? Seria uma colher, mas eu vou colocar só meia colher. Vamos colocar aqui o leite de coco. E a farinha de rosca, tá? E a pimenta a gente coloca lá. Se você achar que precisa de um pouquinho mais de líquido, coloca o seu molho de peixe, tá? Seu molho de peixe. Vai colocando aqui na panela. Gente, só que tá com um cara que vai ficar muito bom, hein? Aí eu vou colocar um pouquinho mais de óleo de caldo de peixe. Para. Agora, gente, a gente liga o fogo. E vai mexendo esse daqui até ele formar o ponto, né? Aqui você já pode colocar aqui o resto de camarão. Para cozinhar esse camarão junto. Isso aqui vai dar bastante. E aqui você pode também já colocar sua pimenta de cheiro. Que no caso eu não tenho. Vou colocar a piripiri. Que eu gosto bastante de pimentado, né? Já vocês sabem. Então, vou caprichar na pimenta aqui, entendeu? E vou colocar já também um pouquinho de sal. Se a gente ver que falta mais dendê e também falta mais sal, você vai temperando na medida que você vai vendo aí. E se você achar que precisa de um pouquinho mais também de molho de peixe, você vai colocando, tá? Não para de mexer. Gente, isso aqui tá com uma cara ótima. Vocês não fazem ideia, hein? Meu Deus do céu. Como que pode não comer, gente? Não pode, né? Rostinho de Bahia, hein? Meu pai do céu. Vai mexendo agora até dar o ponto, tá? Se na medida você achar que precisa de um pouquinho mais de dendê, você põe, tá? Eu não gosto de coisa muito gordurosa. Então, não vou colocar muito. Já provei o sal aqui. Tá fantástico, viu? Porque não pode ser muito salgado, né, gente? Porque como vai leite de coco, tem que ser uma coisa assim mais suave, né? Nossa, tá bom demais. Meu Deus de misericórdia. O ponto é quando começa, tipo, desgrudar. O ponto é quando você acha que começa a desgrudar a panela. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Não sei direito aqui. Eu tô seguindo a receita. Se ficar bom, eu falo. O gosto tá bom, gente. E o sal também. É tipo os pontos quando... Burbulha e desgruda da panela. Tipo brigadeiro, né? Dá ali braço, hein, gente? Que dói pra mexer isso aqui, viu? É trabalhosinho. Não é fácil, não. A gente não dá valor quando a gente compra pronto, né? Eu dou valor. Não pode parar de mexer, tá, gente? Dá ali braço. Gente, a pimenta ficou no ponto, hein? Eu adoro pimenta. Tá quase no ponto já, gente, ó. Começa a desgrudar, tá vendo? Ó. Fiz muito, hein? Meu Deus, quanto vou tapar. Comer, vou tapar a semana inteira. Vou tapar a semana inteira, gente. Pra não reclamar de saudades da Bahia, hein? Tá vendo como ele vai desgrudando da panela, ó? Tá vendo? Aqui já tá chegando o ponto, ó. Que coisa mais maravilhosa, hein? Vocês não acreditam no gosto que tá isso daqui, gente. Meu Deus do céu. Bom, aqui já deu o ponto, gente, ó. Tá vendo? É o ponto que vai desgrudando da panela. A gente vai colocar nesta travessa aqui. E começar a dar início ao acarajé. Gente, olha, coloquei, então, aqui, tá? Na travessa. A gente deixa ele reservado aqui para comer depois com o acarajé. Ou você pode comer com outras coisas também, tipo bobó de camarão, arroz branco, essas coisas, tá? Então, esse aqui ficou o nosso vatapá para comer com o nosso acarajé. Daqui a pouco eu volto para a gente começar, iniciar, então, aqui, a processo do acarajé, tá? E aí E aí E aí O que é isso?